Música Agora então, boas pessoal por tudo na área Sejam bem vindos aqui para novamente aqui no jogo Mafia 2 Vamos então aqui à parte de vender aí qualquer coisa Viu aí no último episódio Vamos lá então Lembrando aí, vídeos novos todos os dias Dois vídeos por dia E olha só, estou sem carro Ah não, está aqui Lembrando aí então, vídeos novos todos os dias e carai Ixi Oh carai Então vamos aqui vender Deixa só aqui ver Vindo aos vados da gasolina, nos portos de gasolina antes da meia noite Ih carai Então a ECCCC Focke Ih filha da puta Mas agora nós já sabemos, temos tempo e já sabemos mais ou menos aonde está tudo Tudo, salve vocês, não é? Ah, pensei que o tempo tinha voltado, tinha, estava a continuar e então ia esgotar, mas não Vamos já aqui nesta Sim, sim, sim Não me preocupa Puta que vos afe parire Vá para a puta que vos pariu Eita Já está aqui um Vamos lá então aqui vender, não é? Carai Como é que nós vai fazer aqui esta coisa? Ah Não é aqui Eu acho Ixi Não, é aqui dentro mesmo É, j'ai desculpa de essência em troço, ça vous dit? Oui, oui, ça me intéresse Parfait Voilà Envoyer l'argent Bien sûr Tenez, voilà pour vous Merci Et surtout, vous ne m'avez jamais vu Ah, vamos lá, vamos lá, tá Temos que visitar então seis Ei, 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 ei Não fecha aí Carai Ih, olha só O carro que a gente roubou é bom para drifada Ah, assim Agora vou aqui e depois vir ali no próximo O outro lá em cima é muito longe Carai Gente, não vamos Não vai dar tempo Ih Carai Carai Sai da frente, Guedes Oh Guedes Sai da frente Oxi Acho que a policia agora dava conta, cara E estragava a nossa missão Ixi Oxi Pronto Nós deixamos aí o nosso carro então parado aí no meio Vamos então aqui Vamos continuando Vamos Não por aqui Vamos então por aqui assim Deixa eu ver ali o mapa Ah Vai, carai Não vai dar tempo Não vai dar tempo Oxi Carai Então Agora aqui Vamos virar então aqui Para baixo Ih, carai Era isso mesmo Agora ali no próximo Lá à direita Que é Isso aqui Aqui Exatamente Agora aqui Aproximar À esquerda É Mesmo aqui Exato Passar aqui no meio Dos arbustos Exatamente Vamos agora aqui Sempre em frente Então Ah Exato Ah Que já ia limpando ali Mais um homem Isso aqui Opa Eu acho que arrebentei o pneu do carro Ih, olha só Carai Temos meia hora Ah Carai Vai ser Oxi Aqui Então mais um Vamos lá Então vender aqui Ó Ó senhor Não é Agora nós já sabe como é E, uh Você seria acheteiro De cupom de 100 centros? Ah É Louisiane Não, atendê Eu prefiro não saber É mais inteligente Envoye o pneu Ah, de acordo Espero que eu não o regretarei Não se preocupe Não se preocupe Sai da frente Sai É isso aí Opa Aqui Aqui Agora virar aqui Ih, ih Foda-se Vinha por cima Bater o pau Banho Mas o que é isto? Exato por aqui Está bem Anda Deixe-me montar o carro Não é nosso e não Olhe 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 Olha lá O que é que aparece aqui Os nossos Piores inimigos Não é? Exatamente Aqui Vamos então aqui Vender aqui Mais um cupãozinho Oxi Vamos lá então Está aqui Ei, homem Você faz o que? Salve Eu tenho esses cupons de 100 centros Eu posso lhe dar um prix Se isso lhe diz Sim, entendi Eu lhe pego Bom, tenei E surtout Para mim a quem que seja D'accord? Se promis Isso será nosso secret Poderá melhor Então Quatro Ih, carai Acho que não vai dar tempo Gente Vamos então por aqui Oi Sorte que a polícia Não deu conta Não é? E... Carai Agora é tudo muito longe Carai Não vai dar tempo Gente Nem nós pisamos de fundo Não é? Como é normal Deve que ser assim Carai Gente Não vai dar tempo Oh, puta merda Vamos lá então Ih Cair aqui o FPS Puta merda Que é isso? Ah, não Não Volta FPS Oxi Não trava o meu jogo Carai Carai Tu é louco? Oxi Exatamente aqui Agora vamos por aqui Opa Exato Ih, carai Não vai dar tempo Para vendermos os seis Para ir para as pessoas Não é? Estamos indo certo agora Oh, estou a passar Estou a passar Oh, oh Opa Opa Ih Nem atrapalha Do lado Correm as cartas Na frente Em frente Sempre Ih, carai Ah Está quase na hora Está quase na hora Está quase na hora Está quase na hora Vai Para Carai Está a dormir Filha da Kinga Vai E Isso Interessa Com o cupom de essence? Sim, mas não de blague Tem que ficar entre nós Ok Isso me vai Tanto que você sabe Ter a sua língua Ok É bom para mim Bom dia Bom dia Bom dia Agora aqui Agora aqui Nós vai continuar Carai Não vai dar tempo Não vai Agora aqui Viramos aqui Então à direita E isso Carai Quase que eu ia Matando aquele Trouxa lá E olha só Não sei se vai Dar para passar Pelo Portão Ah Ainda por cima Agora faria o motor Carai Ah Não dá Ah Merda Carai Não 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 Stop Vai Entra Vem por cima Carai Gente Não Não Nós vai Perder Esta bagaça Aqui Puta Merda Oxi Merda Ele é um minuto Passado Bom Bem É Ficou É Deixe-me Entrar Dejo Então Agora Para ir Aonde Vai Até o Apartamento Do João Sai Da frente Parai Bem Bem Gente A gente Não conseguiu Então Lá Vender Os cupons Todos Que faltavam Vamos Lá Então Ah Nem Vem Nem Vem Polícia Vem 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 Trouxa Olha Ali Vem 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 Caralho As caixas É Que Não Há Maneira De Elas Fugirem O que é Que a Polícia Quer Agora De Min Caralho Vamos Lá Ai Aqui Não Bate Exato Já Estamos Lá Então Quase Chegando Opa 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 Oi Fez Ali Tudo Na Dirfada Oi Estamos Ali Já Quase Chegar Então Ali Ao Apartamento Ali Do Nosso Amigo Joey Temos Ali Os Trouxés Ali Atrás De Nós Ali Aqueles chatos Ah Fê Caralho Nós Lovou O carro E Mesmo Assim Ainda Conseguimos Bater O Caralho Caralho E No caso O jogo Podia Ficar Um Pouquinho Mais Perto Não Ah Estamos Aqui Então Vamos Sabem Fazer Não É Caralho Ah Fih Ah Fih Tô Eu tô Atrizado Caralho Ah Fih Caralho 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 Que ele morreu Caralho Eu tirei ali Quase um tiro Ali Nos pés Dele Anda Afi Afi Ai Caralho Oxi Caralho Caralho Só foge Caralho E E Caralho Foge Não 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 Foge Ah Fuck Filha Da Puta Caralho Caralho Puta Que vos Pariu Ah Novamente Aqui Vamos Então Encerrar O vídeo Por aqui Eu vou Fazer Esta Parte Então Em modo Offline Espero Que tenham Gostado Do video Deixem O like Vamos Deixar Uma meta De 30 likes Para este vídeo E é isso Muito obrigado Por se Vemo Nos No próximo Episódio Até A próxima E Fui E